Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Viva! Viva! Vem te agradecer e celebrar Eu vou me superar Eu não vou mais esperar Eu sou! Eu sou da Vila, batizado no terreiro Viva! 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 A voz do ovo, teto samba na raiz Eu te disse O aniversário sobre esteve Eu sou! Eu sou! Eu sou da Vila, batizado no terreiro Viva! 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 Segue me 1 e 2 Segue me przediga Eu no dia ao dia É garantir menu carbochos emocionais A mão não foi duma unidade Foi duma uma festa de cores chão de alegria Prabanixou o perigo é só o lar Triunfei Adarei no arraia Bendei Gente 판late e graças de genial Mas na saudade a nossa сюда com você Vou respeitando a diversidade Seja qual for a religião O que eu amo com a vida Minha fila ainda tem Nessa vez aberto os anos Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido Toda luz do meu axé É sua inteira de Noé Eu tô doido, eu tô doido Que chova, minha filha Que chova, minha filha Caramba, meu Nunca eu te disse Toda luz do meu axé Eu tô doido, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido Minha fila ainda tem Nessa vez aberto os anos Eu tô doido, eu tô doido Toda luz do meu axé Eu tô doido, eu tô doido 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 Caramba!